Olá, turminha do Alcance, professor João Paulo passando aqui para dar uma dica relevante na resolução do segundo tema que mais aparece nas últimas edições do Enem, que é exatamente potência, energia, DDP e corrente. E para nós aprendermos isso aqui em poucos segundos, vem com a gente. A potência é energia sobre o tempo, a potência é o ao quadrado sobre R, quando é U a gente ri, quando é PR ao quadrado, a potência é um bicho engraçado. Gostaram? Para mais dicas, segue a gente dia de sábado no programa Alcance e até a próxima oportunidade. Pessoal, só estudar as equaçõezinhas, se concentrar no cronograma, acompanha o Alcance nas redes sociais e até a próxima oportunidade.